Música Dentro do projeto Crianças Como Nós, o Pré-1 desenvolveu duas atividades diferenciadas. Uma delas foi a gravação de um CD com músicas provenientes de vários países e os pais terão a oportunidade de conhecer esse CD no lançamento de um livro que as crianças confeccionaram, também tendo como base o título do nosso projeto. Música Música